Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro não é isso Eu não sou nada Tenho ares de serpente Mas em casos de amor Sou pequeno, sou carente Sou tão frágil, sonhador Eu me pinto e me disfarço Companheiro do perigo Eu me solto em sua festa, mas Sozinho eu não consigo Digo coisas que eu não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado, não somente Seu amigo Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro que te quero Cada vez Se torna mais difícil o meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou Tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outro espaço Do abismo Do abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Não vejo mais você faz tanto tempo Vontade que eu sinto De olhar em seus olhos Ganhar seus abraços Verdade eu não minto Nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você vem que podia perdoar E só mais uma vez me aceita Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Você, você Você, você Você, você Você, você Você, você Você, você Diz 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 Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho E agora Que faço Que faço eu da vida sem você 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 Não me ensinou a te esquecer Você Você Só me ensinou a te querer E te querendo Tentando Tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos Quando diz-me que você se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho